Tem gravações que ele tá tocando contrabaixo, ele tocava com o dedo, né, e a mão dele começava a sangrar, só que ele não reparava, parecia que ele tava em outro estado de espírito, assim. Quando você tá no palco, você às vezes liga essa coisa que você não vê, tipo, nada, você só quer sentir a sua própria música e ouvir os instrumentos, essa tipo de música. Ah, é maravilhoso quando acontece isso. É uma apoteose, assim. Mas não é sempre, não é sempre, é uma pena, assim, mas quando acontece, parece que você muda um canalzinho, uma chavezinha mesmo. E aí é fantástico, você não tem... Ah, é emocionante e é bom, a sensação é muito boa, você quer mais. Você fala, como é que eu chego nesse lugar de novo, né? É viciante. É viciante. Onde eu mais senti isso foi uma roda de samba que a gente frequentava, um bar no Ipiranga, que chamava Bar do Gondos. A gente se encontrava toda sexta-feira, era um trabalho, era remunerado, mas toda semana tinha alguém trazendo uma música nova e ali tinha uma energia. Aquele lugar, assim, a gente... As pessoas em volta e o som que a gente fazia era... Não sei, a gente chega num lugar que é perto da desencanação, sabe? Que você não tá mais tão preocupado em acertar e aí dá certo. Eu acho que é isso. Essa sensação de você estar ali por puro prazer mesmo, né? E arriscar. Essa é a coisa bacana que eu acho que, às vezes, a gente não tem muito em show. Que a gente ensaia pra que o negócio fique do jeito que a gente combinou. E o arriscar é muito interessante, né? Você experimentar lugares novos. Quando você tá indo com a música, ouvir o que teu colega tá fazendo e aí ele sugerir uma coisa diferente ali no violão ou no cavaquinho ou na percussão e você brincar com aquilo também. Esse é o lugar que é o divertido pra quem é músico. Esse é o lugar que eu acho.